Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai resolver essa continha aqui, ó, 500 menos 502. Você percebe aqui que você tem um número menor e aqui um número maior, 500 menos 502, fica estranho. Se você ir subtraindo aqui, ó, 10 menos 2 dá 8 e fazendo aqui, ó, você vai simbolar todo. Por quê? Porque você tem um saldo menor que o que você deve. Imagina que você comprou um aparelho qualquer por 502. Você comprou o aparelho por 502, mas você tem 500 reais no bolso. Então você vai ficar devendo 2. Ó, já dá pra você observar como que vai ficar essa continha. Então sabe o que você faz? Não perde tempo aqui fazendo o de cima menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, não. Já marca uma coisa, ó, você já sabe que o resultado será negativo. Então você já separa o sinal de menos, ó, porque você vai ficar devendo. E aí o que você faz? Você agora pode fazer uma continha normal. Coloca o número maior em cima e o menor embaixo. Só que não se esqueça que a resposta será negativa. Então a gente coloca este pra cima, o 502. 502 vai pra cima e o 500 vem pra baixo. Com isso agora a gente vai poder fazer a continha de menos. Só que não se esqueça que o resultado será negativo. Então vamos colocar aqui, a gente já pode colocar um sinal de menos aqui na resposta, ó. Tá bom? Então não perde tempo. Você tem um número menor menos o número maior, Então já saiba que você vai ficar devendo. Ficar devendo quer dizer que tem um sinal de menos, será negativo, tá bom? Então tá aqui, ó. E aí o que a gente faz? Pega o número maior. Uma vez que você já sabe que o resultado será negativo, você pega o número maior, coloca pra cima e o menor você coloca embaixo. Aí você pode fazer a continha naturalmente, tá bom? Então vamos lá. 2 menos 0 é 2. 0 menos 0 é 0. E 5 menos 5 é 0. 2 menos nada é 2. Nada menos nada é nada. E você tem 5. Tira 5, fica 0. Então a resposta deu menos 0, 0, 2. E menos 0, 0, 2 é a mesma coisa que 2. Tá bom? Então a resposta ficou menos 2. Essa aqui é a resposta. É um número negativo de 500 menos 502. 500 menos 502. A resposta é menos 2. Tá bom? É só seguir esse método aqui que dá certo. Em outros casos, por exemplo, você pode fazer assim, ó. 500. Pra quem já sabe um pouquinho mais, regra de sinais, essas coisas. Menos 502. 500 menos 502. Aqui, ó. Todos os números ou letras contém um sinal de mais na frente. Então nós temos mais e menos aqui, ó. Simples mais e menos. Pela regrinha de sinais, que é esta aula aqui, ó. Que eu já ensinei pra vocês. Clica aqui ou aqui em cima. Pela regrinha de sinais, você o que que faz? Você conserva o sinal do número maior, ó. O menos pertence ao 502. É menos 502 mais 500. Conserva o sinal do número maior, que é menos. E subtrai o maior menos o menor. É 502 menos 500. E quanto que é 502 menos 500? É 2. Então aqui, ó. 2. Tá bom? Então não perde tempo. Já sabe que o resultado é negativo, então já coloca o sinalzinho de menos e inverte a continha que fica mais fácil. Tá bom? Se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marco Zaba aqui no YouTube com vocês novamente.